Oi, como vocês estão? Vamos começar mais um vlog por aqui, mas peraí que eu preciso de água antes, calma. Agora sim. Então, gente, semana passada eu viajei, né, fui pra Minas na casa de uma amiga, e aí foi muito legal, eu gostei bastante, porém, ontem, quando eu cheguei em casa, eu tive uma crise do Crohn, pra quem não sabe, eu tenho doença de Crohn, eu fiquei muito, muito mal, eu, tipo assim, chorava de dor, era tanta dor que tava abaixando a minha pressão, então eu fiquei muito, muito mal ontem, e eu não sabia se eu ia falar isso aqui ou não, mas eu decidi vlogar a minha vida, então, essa é a minha vida. Então, cara, é chato, porque eu tive dias muito legais, assim, e aí você voltar de uma viagem e ter uma crise de dor, assim, e se sentir tão, tão mal, é muito ruim, eu acho muito frustrante, sabe, eu fico muito chateada, de que meu corpo só não funciona, como todos os outros corpos conseguem, então, eu tô meio mal ainda hoje, foi até por isso que eu acabei não terminando o último vlog, eu ainda tô meio mal hoje, eu tô meio, tipo, pra baixo, meu corpo tá muito fraco, tô meio tonta, então, se eu fizermos movimentos muito rápidos, eu fico tonta, então, hoje eu tô meio dodói ainda. Hoje eu preciso ir no hospital pegar a minha medicação, tô tomando imunossupressor, então, eu preciso ir lá hoje pegar isso. Amanhã eu tenho que fazer outro exame, vou fazer ressonância com contraste, que é uma coisa que eu odeio fazer, odeio entrar naquela máquina, mas eu preciso fazer, então, esse é o plano de quinta-feira. E aí eu não posso botar outros planos na quinta-feira, porque você fica meio mal depois desse exame, então, essa semana tá meio assurada, hein, galera? Mas aí, eu tô vendo o calendário, tá, é por isso que eu tô olhando pra cá. Mas aí, sexta-feira, se Deus quiser, eu ganho de volta a minha dignidade, eu irei para o salão, irei no Black Door Saloon, fazer meu cabelo, ficar bem de novo. Então, são os planos da semana, por enquanto. É muito chato quando eu fico com um dor assim, porque me limita muito, sabe? Eu tinha várias coisas pra fazer hoje, que eu queria fazer, assim, do trabalho, adiantar umas coisas. Eu queria gravar mais um vídeo de Halloween, não tenho a menor condição física de fazer isso, então é muito chato, porque eu fico cheia de ideias do que eu quero fazer. E aí, meu corpo fala, não, querida, não vou deixar, não vai fazer. Então, hoje eu tô meio assim. Não posso fazer muita coisa hoje. Então, hoje o dia vai ser mais tranquilo, eu devo editar vídeo e trabalhar um pouco mais, tipo assim, deitada. Porque é o que dá. E aí, mais tarde, eu vou num hospital pegar a medicação. É isso, gente. Dia de luta, dia de glória. Mas... Eu tô tentando me manter num estado mental melhor. Assim, ontem eu não tava, não. Mas hoje eu tô, tipo... Vamos lá. O dia hoje talvez não esteja tão bom. Amanhã também não seja talvez tão incrível quanto a gente gostaria. Mas sexta-feira vai dar tudo certo. A gente vai tá bem, vai no salão. É isso, gente. Eu quis compartilhar porque eu sei que às vezes a gente fica vendo a vida na internet. E são mínimos recortes da vida que a gente tá realmente levando. Então, tô aqui pra falar que eu também tenho dias difíceis. E tá tudo bem. É sobre isso. Bom dia. Hoje é sexta-feira. Eu tô bem melhor, graças a Deus. Tô me sentindo muito melhor. Já tô de boa. Ontem eu fui fazer exame. Foi bem chatinho. Então, fiquei o dia meio... Concentrada em ficar deitada. Trabalhando deitada. Estou no vídeo de deitada. Mas hoje eu tô bem, bem, bem melhor. Então, vamos com tudo. Vou gravar agora um vídeo da Shein. Então, tá cheio de coisa aqui pra gente testar. Então, vou gravar esse vídeo. Depois a gente se fala. Gente, não consegui falar com vocês depois. E esqueci minha câmera também. Então, a gente tá no celular. Eu tô indo pro salão retocar meu ruivo. Graças a Deus. Porque a raiz tá enorme. Então, tô indo no salão fazer isso. E depois vou encontrar com a minha vovó pra gente fazer almoçar. Então, porque a gente não almoça juntas. Então, é isso. Então, é correria. Incrivelmente. Faz reclamado o meu corte. Vai semana viatralha. Ai, o Renan só reclama. Porque eu sou uma ótima cabeleireira. Cabeleireira, lembra? Bom dia. Então, hoje é domingo, na verdade. E eu não tô sendo muito boa em gravar essa semana, não. Mas, vamos fazer um resumo. Sexta-feira eu fui no Lotufo. Ai, eu fiz o meu cabelo. Almocei com a minha avó e com a minha irmã. Depois eu tive reunião na minha igreja. E aí... O que eu fiz depois? Ah, eu fui pra casa do Tauã e a gente ficou assistindo série. Depois, sábado. O que eu fiz sábado? Sábado eu também fui pra casa do Tauã. Aqui em casa tá tendo obra. Tá tendo obra. Vou mudar as portas aqui, as casas. Enfim. Tá um caos. Então, eu fui pra casa do Tauã. A gente almoçou lá. Ficou vendo série. Depois eu fui visitar os cachorros no primo do Tauã. Que eu amo. São muito fofos. Mas é o Paçoca e a Foster. E a Foster tá ficando enorme. Enorme. Então, eu fui visitar. Eu vou botar um clipe aqui da hora. Vem cá, Foster. Vem aqui. Ai, meu Deus. Vem cá, vocês dois. Pai de bobeira. Pai de bobeira. Pai de bobeira. Meu Deus. Pai de bobeira. Pai de bobeira. Pai de bobeira. E aí, depois disso, eu fui no restaurante de um amigo meu. Amigo de infância, cara. Tá abrindo uma esfriaria gourmet. Aqui na barra, na Olegário. E a gente foi lá conhecer e tal. Cara, muito maneiro. Muito maneiro. É muito gostoso. Nossa, eu comia uma de quatro queijos, que tava maravilhosa. Depois eu comia uma de bacon. E comia doce de chocolate branco com morango. Pensa se não tava bom. Pensa. Vou botar aqui cenas dessa hora também. Então, isso foi sexta e sábado pra mim. Hoje é domingo. Eu, provavelmente, irei almoçar na casa da avó do Tauão hoje. E depois a gente deve ficar vendo série mesmo. A gente tá tentando acabar The 100, a última temporada. Mas, meu Deus. Eles zoaram essa série, gente. Era muito boba. E o final tá sendo, assim, uma morte lenta pra terminar. Mas eu quero muito que a gente termine. Porque a gente tem outras séries que a gente quer ver. Então, provavelmente, a missão de hoje é acabar The 100. Provavelmente. E aí, depois, mais pro fim do dia, eu devo voltar pra casa. Editar um vídeo que eu tô precisando editar ainda. E eu acho que é isso. Pra vocês verem como está a situação aqui de casa. Essa é a porta. Vocês estão vendo isso? Que tá tudo quebrado? Essa é a minha porta. Que também tá toda quebrada. Eu dormi sem porta hoje. Pois é. Essa aqui é a nova porta que vai entrar. Aqui, ó. Olha como é que tá a porta do corredor. Toda quebrada. Oi! E olha como tá a minha sala. Olha isso, gente. A gente tá mudando toda essa parede aqui, ó. Que é a parede da TV. Aqui vão entrar, tipo, umas placas, pedras de granito. Sei lá. Mármore. Não sei o que é direito. E aí vai entrar tudo aqui, ó. Meu pai fez isso aqui pra passar todos os fios aqui dentro. Então não vai ficar aparecendo nenhum fio mais de TV. E é por isso. Olha lá as portas. É por isso que tá essa bagunça toda aqui na minha casa. E é por isso também que eu não consegui gravar direito essa semana, gente. Porque aqui tá uma loucura. Mas enfim. Vou tomar café. Fui pra casa da avó do Tauan. Passei o dia com a família deles. Jogando jogos. Batendo papo. E o ano do Mingo foi isso, gente. Vou terminar o vlog aqui. Semana que vem a gente tem outro. Uma boa semana pra vocês. Fiquem bem. E até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus